A importância do sensacionalismo artístico e musical, que é isso, Anny? É de comer? Galera, é o seguinte, vou mostrar pra você como o sensacionalismo, ele é importantíssimo na vida de um músico, na vida de um profissional da música. Se eu chegar pra você e falar assim, olha, eu recebi um prêmio no ano passado e eu fui lá e a gente tirou algumas fotos, o pessoal me deu um troféu, foi bem bacana, foi legal. Despertou alguma coisa em você? Fez com que você achasse uau, ela ganhou um prêmio? Não, né? Agora se eu chegar pra você e contar a mesma história, só que dessa maneira. Olha só, no ano passado eu concorri a prêmio de melhor cantora da região paulista, do interior paulista. E eu fui selecionada, fui a única ideia tubana que chegou na final, ganhei meu prêmio, levei para casa e foi uma experiência magnífica que com certeza trará muitos frutos positivos para a minha carreira. Nossa, caramba, mas ela ganhou um prêmio? Mas agora ela vai colher frutos na carreira dela? Perceba que eu dei a mesma notícia pra você, eu não mudei nada. Eu falei a verdade na primeira vez e falei a verdade na segunda vez. Só que na segunda vez eu coloquei aqui uma espécie de gatilho mental onde eu faço você entrar na minha história, onde eu coloco o sensacionalismo artístico. Ah, tudo que é sensacionalista é ruim? Claro que não, não é. Por quê? Porque a arte, a música, ela é um negócio? Óbvio. Estou aqui pra dizer todos os dias pra você que a música é um negócio que você deve empreender. Porém, a música, ela precisa arrepiar, a música, ela precisa trazer aquela sensação de eu também faço parte dessa história. Então não se esqueça, quando você for dar uma notícia para o seu público, quando você for anunciar alguma novidade, use o sensacionalismo musical e artístico a seu favor. Não conte mentiras, não é isso que eu estou falando pra você. Não exagere na sua história. Só que use adjetivos que façam com que as pessoas queiram saber mais sobre essa história. Porque isso vai acarretar, agregar muito mais valor pra você e pra sua imagem profissional. Não exagere na sua história.